Para muitos empresários de Campos do Jordão, este deve ser o melhor fim de semana da rede hoteleira desde o início da pandemia causada pelo coronavírus. Hoje o município publicou um decreto que amplia o funcionamento do comércio não essencial para até 8 horas após a liberação do governo do estado e o novo horário já passa a valer a partir deste sábado. Hotéis podem funcionar com 80% da capacidade. Bares e restaurantes podem funcionar de segunda a sexta, das 11 da manhã às 3 da tarde e das 18 horas às 10 da noite. Sábados, domingos e feriados, o horário de funcionamento vai ser do meio-dia às 4 da tarde e das 6 às 10 da noite. O termômetro já sinaliza que o frio chegou com força em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. E só o início de uma onda gelada que deve se estender pelo fim de semana e vem em boa hora para aquecer a economia da cidade. Neste hotel, na região do Capivari, por exemplo, dos 50 apartamentos, quase 30 já estão reservados para o fim de semana. O frio também ajudou bem, tá? Desde que começou a pandemia, seria o melhor final de semana para a hotelaria. Na fase amarela do Plano São Paulo, a cidade que reúne 300 hotéis e pousadas e 13 mil leitos, voltou a atender turistas, mas com restrição. No hotel, por exemplo, áreas de lazer continuam fechadas. Infelizmente, as áreas compartilhadas estão fechadas, que para nós seria uma boa se tivesse liberado. Principalmente a nossa piscina, que é entendo massagem, piscina coberta, aquecida, sauna. A boa música, que é um dos atrativos de Campos do Jordão, já pode ser apreciada pelos turistas que vêm curtir o friozinho na Serra da Mantiqueira. E outro atrativo por aqui é a gastronomia variada e a bebida quente. Elas também já podem ser servidas aqui na mesa de bares, restaurantes e nesta cafeteria que a gente está. Eu sou pianista, né? Sou músico. E, assim, aqui tem um festival de inverno também, eu tenho amigos que tocam aqui, né? E, assim, eu gostei muito dessa retomada da economia, inclusive para abrir mesmo esse espaço, porque a música faz bem, inclusive, para a alma. Depois de sete meses, este casal veio da capital paulista para aproveitar o primeiro fim de semana de baixas temperaturas na Serra. Os lugares que nós frequentamos estão bem seguros. O pessoal está tomando cuidado, está bem restrito ainda, né? São poucas mesas, os restaurantes reduziram bastante, né? Os cafés também, os chocolates, o chocolate quente que a gente gosta muito aqui. Então, está bem reduzido e o pessoal está tomando bastante cuidado. Eu acho que está bem seguro, dá para aproveitar tranquilo. Desde o último fim de semana, os 215 bares, restaurantes e cafés funcionam por seis horas e atendem 40% da capacidade de clientes seguindo os protocolos sanitários. Tem regra, né? Se não respeitar a regra, você é divertido a primeira vez, na segunda vez você é multado. Então, obviamente, todos os comerciantes têm que respeitar e também nós respeitamos. Com a ajuda do frio, a expectativa é que a cidade receba neste fim de semana 10 mil pessoas, o que representa 10% do movimento registrado na cidade durante a alta temporada, mas antes da pandemia. Esfriou, as pessoas vêm para cá, para curtir uma lareira, tomar um vinho e sentir, né? Esse frio gostoso. Por causa dos ventos fortes, a travessia da balsa entre São Sebastião e Ilhabela segue paralisada, ainda sem previsão de retorno. E o fim de semana tem previsão de chuva na região, viu? O litoral norte deve registrar volumes ainda mais elevados, com riscos para deslizamentos de terra devido ao solo encharcado. São Sebastião já soma mais de 100 milímetros de chuva nas últimas 72 horas, principalmente na Costa Sul. O município entrou em estado de atenção. Boiçucanga e Juqueí foram os bairros mais afetados. O sábado deve ser o dia mais frio desta semana. Os ventos, com velocidade de até 50 quilômetros por hora, deixam a sensação térmica ainda mais gelada. Os detalhes da previsão com a desirrebrante da Somar. Olá, muito boa noite e boa noite também a todos que nos acompanham. A semana termina com muita chuva e muito frio no estado de São Paulo e o fim de semana também vai ser assim no Vale do Paraíba. Em Taubaté, o sábado vai ser um dia de tempo nublado, chuva a qualquer hora e máxima de apenas 15 graus. O domingo ainda deve ter chuva e máxima de apenas 17 graus. Ao longo da semana que vem, o tempo fica mais firme e volta a esquentar durante as tardes. Em São José dos Campos, sábado e domingo, com chuva e frio. Máxima de apenas 14 graus no sábado e 17 no domingo. Depois do intervalo, os destaques do esporte na região com o comentarista Antônio Carmo. Na tela você vê imagens de Caraguatatuba no litoral norte. Os termômetros registram 15 graus neste momento em Caraguá. Agora a hora certa para você. 7 horas e 13 minutinhos. Continue com a gente em instantes. Estamos de volta.